Música Silas, é uma vitória que é cataboral, você até citava na coletiva de ontem, que é um confronto grande, é um jogo grande, Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí e o Ceará, o Avaí aplicar quatro, não é qualquer time que vai fazer todo dia, quatro gols, tem a equipe do Ceará, é uma vitória que é para dar moral, né? Boa noite, eu acho que aqui tem duas coisas, né? Estou enfrentando o Sérgio Soares aí há bastante tempo já, desde lá do Santo André, e é um dos treinadores que eu tenho muito respeito, porque além de ser meu amigo junto com o Denis, é um clube que me deu tudo lá também, o último título que eu consegui foi pelo Ceará, que foi a Copa do Nordeste, então tenho um carinho muito grande por eles, e não gosto assim de ter que enfrentar amigo, né? Mas faz parte do nosso trabalho. Eu acho que enaltecer a questão física e a questão da entrega dos jogadores, porque eu falei para eles o seguinte, depois do jogo, o jogo do Sampaio Corrêa ia ser um treinamento para o jogo do Luverdense, o jogo da Luverdense ia ser um treinamento para o jogo de hoje, e o jogo de hoje foi um treinamento para o jogo contra o Criciúma, porque não tem como treinar, então esses meninos agora tem que botar a perna para o alto, e falei que a gente ficou triste de ter sido eliminado da Copa do Brasil, mas por um lado foi bom, porque a gente só tem que se preocupar com essa competição, e eu não estou fazendo turno com os jogadores, não, eu estou botando sempre os melhores e sempre quando eles estiverem em condição. Então foi uma vitória importante, pelo que me falaram ali, nós estamos em terceiro lugar, num momento ainda que é início, não dá para prognosticar nada ainda, que a gente já subiu ou que vai subir, não sabemos, eu acho que se a gente continuar melhorando, cometemos muitos erros ainda, mas eu acho que o importante é que o Havaí, em casa, está mostrando a força que tem, fora está beliscando já, fiquei chateado, dei bronca neles, porque a gente poderia ter ganho lá em Lucas do Rio Verde, poderíamos ter perdido também, mas poderíamos ter ganho, por detalhe, agora tem alguns jogadores que estão crescendo muito ao longo dos jogos, o Chapecó é um, o Tauan é outro, o Renan, cada jogo ele mostra a qualidade do goleiro que ele tem, fazer três gols contra o Ceará, o ex-time dele, o William, não é toda hora, então, assim, parabenizar o trabalho do Ortiz, do Alexandre Rineu, do Pedro, porque do Guilherme Rosa, que é o nosso fisiologista, nutricionista, sei lá o que ele é, mas é o que tem nada a suplementação para a turma aí, e estou muito feliz também, dona Maria Lúcia está aqui com a gente hoje, esposa do presidente, junto com ele, do Dona Nezi, o Amaro também está aqui, gente que sofre com a gente todo dia, eles principalmente, o presidente e a esposa, e a família, porque você ser o presidente do clube como o Havaí, ter que andar com segurança é o último fim, né, mas, quando ele falou para mim, a Maria Lúcia está aqui hoje, eu fiquei feliz, porque foi uma situação que o torcedor está entendendo que ele está aqui em prol do Havaí, desgaste a gente tem, isso aí, eu, por conta de rendimento, eu vou brigar com todo mundo, inclusive com o presidente, porque o meu time precisa render, agora, para a gente conseguir alguma coisa sem desgaste, não tem como, ele também, ele vai se desgastar aqui dentro, cada um no seu setor, mas estou feliz, porque o sucesso do Havaí dentro do campo é o sucesso deles, é a tranquilidade deles para poder dormir, e é a nossa também, hoje foi bravo, hoje foi para cardíaco, hoje, meu Deus. O que foi o primeiro tempo surpreendente, né, Silas, o Havaí encontrando algumas dificuldades, daqui a pouco, com seis minutos, foram três gols, como é que você define, analisa, o que foi tudo que aconteceu, especialmente no primeiro tempo, com um momento de dificuldade, e daqui a pouco tudo aquilo que a gente vê, como funciona o treino até lá. Se eu te falar que depois do jogo do Luverdense, nós viajamos uma noite toda de ônibus, e o treinamento que eles fizeram foi o aquecimento ontem do Irineu, foi um aquecimento, foi o único treinamento de entrar no campo, então é natural, você entrar no campo e a perna está pesada, e está difícil de, e a gente ali exigindo na beira do campo, mas o que nós estamos trabalhando na cabeça deles? Aguentar a pressão, saber aguentar a pressão, a estatística, ela mostra que não é quem tem mais posse de bola que ganha o jogo, não é quem chuta mais no gol que ganha o jogo, você pode chutar no gol, mas a bola não vai no gol, é quem chuta no arco é que ganha o jogo, eles tiveram o mesmo número de chutes que a gente no primeiro tempo, nós fizemos três e eles não fizeram nenhum, então, para você ver que trabalhar a questão, dar, sofrer a pressão, aguentar, porque no momento do jogo ela muda, e aí quando você está melhor no jogo, aí você tem que ser, aí tem que ser efetivo, não pode desperdiçar, foi o que aconteceu, a primeira bola do segundo tempo que nós conseguimos chegar, o William, foi e fez o gol, feliz por ele também, porque é um menino que não só gosta do clube, como se preocupa com os outros meninos, ele é o mais experiente, existe uma liderança invisível aqui, cinco, seis atletas, ele faz parte, junto com o Marquinhos Santos, junto com o Renan, eu falei, qualquer besteira que essa molecada fizer, é na conta de vocês, vocês vão ter que responder para mim, porque eu tenho que responder para o Gonçalves, e o Gonçalves tem que responder para o presidente, então, existe uma hierarquia, agora, estou feliz, porque, a outra vez que nós subimos, na quarta rodada, nós empatamos aqui com o Seara, com o Barueri, algum tipo de empate, empatamos aqui, e foram três empates, e acho que uma derrota para o Sérgio Soares mesmo, para o Santo André, e aí depois a coisa, quando eu vi lá nova, que nós fizemos 4 a 1 aqui, o Walgert fez aquele chapéuzinho, bateu para o Rwandinho, aí que a coisa começou a caminhar, mas desde que eu cheguei aqui, nós não ganhamos faticado ainda, então é o próximo objetivo, é tentar ganhar, já falei, terça-feira é guerra, terça-feira é guerra, se preparar para essa guerra aí, pois é, depois do 4 a 0, é mais elogio, ou já está bom, não sei, primeiro, eu sabia que não, eu sabia que não, eu sabia que não, depois em dois minutos, em três minutos, o Seara faz, por erros nossos, por erros nossos, pois é, e esses erros, eram um relaxamento natural, quando a gente foi para o intervalo, eu falei para eles o seguinte, nós estamos mais perto de fazer o quarto, do que eles de fazer o primeiro, tanto que a gente foi lá, e pum, fez o quarto, aí, se vocês lembram bem, a jogada do segundo gol, o primeiro eu não lembro, onde que ela começou, mas a do segundo gol, estava no pé do Romarim, e nós perdemos a bola lá na frente, e aí o Cametá saiu pela lateral esquerda, o lateral direito saiu pela lateral esquerda, e não fizemos uma falta nele, então foi o que eu falei ali, a gente tem o scout, então temos que melhorar, o índice nosso de falta, não falta para cartão, a falta, porque ele veio com o Bill e o Rafa Costa, dois caras que são top, top na Série B, dois caras que é difícil marcar, e o Gabriel hoje, e o André, acabou o jogo, abracei os dois, e falei, é isso aí, se jogar assim, tem chance de jogar os dois, se não jogar assim, tem o Fábio Sancho, tem o Sérgio, a gente tem que mudar, então, agora, você olha os times da Série A, os gols que eles sofrem, é tudo parecido, a gente às vezes fica criticando muito os nossos, em vez de melhorar os nossos, temos que melhorar os nossos, porque eles são bons, eles estão aqui, eles estão melhorando, então, feliz por isso, porque a gente não só ganhou, mas a gente está progredindo, e volto a falar, estamos jogando com dois segundos volante, estamos jogando ainda sem o Meia, Meia, que é o cara que pisa na bola, que vem, que cria, o Felipe deles, que fez o segundo gol, nós estamos sem esse jogador ainda, e, o elogia, depois pede, né, para bom entender, dorme é a palavra basta, né, mas nós estamos atrás, está todo mundo junto, nessa batalha aí, e vão chegar, mas a gente está formando um grupo de vitoriosos, você viu que o Alemão entrou, essa substituição, a gente já tinha ela, já, são três que já saem do vestiário, depois se tiver alguma alteração, a gente altera também, mas essa era, era certa, o Renato para dentro, e o Alemão, depois que o Alemão entrou, Rafa Costa veio jogar aqui na ponta esquerda, aí acabou, aí, ali a gente praticamente fechou o jogo, mas, é, feliz, feliz, porque, a gente está no caminho. É uma brincadeira que surpreende até a ti mesmo, Silas, o fato de ter sido feito essa reformação, as mesmas da competição, ou seja, quatro jogos, duas vitórias, e hoje na terceira colocação, você mesmo fica surpreso nisso? Não, eu, eu, eu tenho que fazer o seguinte, quando a gente faz o, o coaching, aquele, aquele treinamento, existe um, 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 um treinamento lá, que é um prato, e tem um ovo dentro desse prato, então tem a clara, e tem a gema, o meu foco, é só na gema, na clara, eu posso interferir, ou seja, é, quem vai escalar o time sou eu, os onze que vão entrar, sou eu que vou escalar, os três que vão entrar, sou eu que vou escalar, isso ninguém tem como interferir, a clara, eu tenho como interferir, mas, eu já não tenho tanta ascendência, sobre, se o jogador vai cumprir o que eu pedir, ou não, e o prato, é tudo que acontece, o cara está nervoso, dá um soco no cara, vai expulso, desarruma tudo, o juiz vem aqui, comete um erro grosso, e mete a mão na gente, e a gente perde o jogo, eu não tenho, então, eu tenho que focar, é, naquilo ali, na geminha, ver jogo, ver onde a gente tinha hoje, hoje, o que nós, falamos antes do jogo, aconteceu, então, ver jogo, ver vários jogos, como o Ceará se comporta fora de casa, como se comporta dentro de casa, as últimas cinco substituições, fora de casa, o que aconteceu, quem entrou, saiu o Assizinho, entrou o Alex Amaro, o que que muda, com a entrada do Bill, o que que muda, quem que vai para o volante, ou seja, tudo isso é a minha parte, e eu, eu tento me concentrar nisso, é difícil, porque aqui, o presidente está tendo que fazer função que não é dele, eu também tenho que fazer função que não é minha, acho que até engrenar um pouquinho, a hora que engrenar, aí cada um vai se preocupar mesmo com a sua, e mais, mas assim, e pô, assim, enquanto a gente puder ajudar e tudo, a gente tem que fazer, né, mas volto a dizer, é, o primeiro objetivo era não cair, o segundo era envelhecer o time, no bom sentido, o terceiro agora é entrosar o time, então está entrosando, a hora que entrosar o time titular, aí a gente vai entrosar os reservas, para quando entrar, hoje de novo, algumas entradas não foram tão boas, outras foram boas, então, isso aí eu falei, não pode ser Kinder Ovo, cada vez que você abre, é uma surpresa diferente, não, o cara tem que melhorar o jogo, ou pelo menos deixar ele igual, e a gente está em busca disso, mas foi uma vitória expressiva, e eu falei para vocês e para eles, que aquele pontinho lá, de Lucas do Rio Verde, vai ajudar a gente lá, em novembro, então, eu espero mesmo que seja assim. Você falou aí, com algumas entradas, não me deram o que você imaginava, mas até te pergunto, sobre a questão, do alemão, quando você, até te perguntei isso ontem, quando você botou o alemão, ainda permanecendo com o Renato, então, você não pensou em colocar o alemão, na frente da zaga, como um volante, e deixar o Renato ali, na lateral direita, ou era a tua ideia, com o alemão, na direita, e o Renato um pouco mais à frente? É que o Renato, o que aconteceu? Não sei se lembra, que ele se machucou, ele não jogou contra o Bragantino, pela Copa do Brasil, foi a estreia do alemão, e o alemão foi muito bem, aí o alemão até começou na Bahia, porque o Renato nem foi, aí a gente teve aquele revés lá, porque jogamos com o Chapecó, de lateral direito, depois o André, não foi o ideal, mas hoje, a gente já tinha pensado em colocar o Renato, na frente do alemão, mas o Tauã estava muito bem, então, o Tauã é muito forte, o Tauã arrasta muito, e o Tauã está em uma crescente muito grande, então, eu preferi deixar o Tauã, e aí, o Renato já jogou de volante pela direita, então, nós fizemos três volantes, o que não aconteceu? Aí, talvez, eu tenho que botar na minha conta, isso não deu tempo da gente treinar, quando a gente botou três volantes, Chapecó por dentro, com o amarelo, com o cartão amarelo, o Renato pela direita, e o Jajá pela esquerda, não era para recuar, porque eu falei para eles, eles vão jogar agora com o Bilbo e o Rafa Costa, bola no pé dos dois, para eles pisarem, fazer pivô, para quem vem de trás, mas se você intercepta quem vai meter a bola, ela nem chega, e se ele cruzar de lá de trás, Antônio Carlos, o Everton Pasco, lá de trás, o zagueiro está de frente, de dez vai ganhar nove, então, o único erro foi, mas aí foi porque não deu tempo de treinar, a gente confia tanto às vezes no jogador, aí o Jajá, quando o Felipe vinha buscar a bola aqui, ele deixava o Felipe vir receber, e não era isso que a gente queria, mas não posso cobrar dele, porque ele não foi treinado, mas era medida, para a gente fechar o jogo ali, com três volantes, e uma escapada, para acabar de matar o jogo, o Alemão quase que fez o gol lá, mas é fácil, não vai ser qualquer jogo, dentro e fora de casa, vai ser essa briga aí, até o final do ano, que Deus lhe dê um coração bom, para aguentar até o final do ano, nessa loucura aí. Para que o Sapeira seja, a questão física, em cima da desabota do Lugas do Verde, do Lugo, do Mocor hoje, tipo, para que o Sapeira, e até em cima da situação do próprio Lugas do Sá, do Lugo, do Mocor, também tem esse retorno, é que chega mais em tempo, na atualização nesse sentido. Eles têm a viagem, né? Eles também têm a viagem de volta, que também é desgastante. Mas a gente tem o CK. A gente tem o CK, que é um jogador aí que está em todos os times, né? É aquele medidor de fadiga. Então a gente fez anteontem e fez ontem, ontem à tarde, até ontem à tarde. A gente não sabia se ia poder contar com o outro. Aí ontem à tarde o Pedro falou ao professor, está todo mundo... Porque às vezes o medidor de fadiga dá muito alto o número, porque o cara tomou uma pancada. Então ali onde o sangue ficou, o hematoma, o CK vai lá em cima. O Corinthians tem um que é um termo, não sei o que lá, que diz aonde é. Então mostra aquela imagem de calor, que mostra onde é. Se é no joelho, se é na coxa, aí você já sabe. Agora você mede, o CK do cara dá mil, tinha que estar em quatrocentos. Se você não sabe onde é, a melhor coisa é tirar o cara para prevenir. Mas a gente vai medir de novo. E aí na terça-feira de manhã ou na segunda, mesma tarde, a gente vai saber como é que eles estão. Mas aquilo que eu falei, o treino foi hoje. É perna para o alto agora e se cuidar fora do campo, comer bem, dormir bem. Nós mudamos o treino de ontem de manhã para ontem à tarde. Geralmente quando você joga à tarde, o treino é de manhã, no dia anterior. Nós mudamos para tarde porque não teve treino. Você estava lá em cima, desbilhotando lá. Você passou lá para os caras do Ceará. E fizemos andando, andando o posicionamento que lá em Lucas nós erramos. Andando, lateral contra a gente. E uma bolinha lá do Gabriel que ele saiu lá na frente e não fez a falta no cara. E depois não voltou com o cara. Então a gente vai acertando dia a dia. Agora vamos assistir o jogo de hoje de novo para ver onde que a gente falhou. E melhorar. Todo jogo tem coisa para melhorar. Vamos jogar contra um time bom. Um time forte que é no Criciúma também. E depois o CRB aqui que também é forte. E assim até o final do ano. O Argel que fala, né? Tem uma notícia. Nós tivemos em uma encontro dos treinadores lá no Rio de Janeiro. Ele falou para o pessoal, tem uma notícia boa para vocês. Tem que ganhar o próximo jogo. É isso. Silas, só para fazer a minha pergunta da minha parte, você falou uma questão de entrosamento. O objetivo agora é entrosar essa equipe, né? E hoje foi o 29º jogo do Havaí. Então a primeira vez em um ano o Havaí repetiu uma escalação. Isso não tinha acontecido antes. Se o CK, por seu amigo, se o CK te dá aquela força, se o CK com um bom jogador da tendência, é que isso aconteça para terça-feira, até para dar essa questão de entrosamento que você citou a pouco. É, tem a questão também do planejamento do jogo, né? Então a gente vai analisar agora o Criciúma. Analisar bem. Eles, eles... O último jogo deles foi em casa, né? Contra o Goiás, né? Que eles deram uma goleada... Não, foi eles que deram uma goleada no Goiás. Então, e aí perderam agora fora. Mas, é um time interessante também. Mas vamos ver. Vamos ver direitinho o sistema que o Cavalo está utilizando. Para que sistema que ele muda. Para a gente também contrarrestar aqui e ver qual que é o melhor para a gente. E dependendo do que for melhor para a gente, uma alteração ou outra... O importante é que a gente confie em todo mundo. Essa aqui é a questão. É você confiar, quando você tiver que ir, alterar, sem a gente perder. Bom? Maravilha. Boa, rapaziada. Parabéns. 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 Aplausos Aplausos